E aí pessoal, tô aqui hoje pra mostrar pra vocês Summer in Mara, um jogo aqui de um estúdio independente. E o jogo é legal, tem muito charme, eu achei super carismático, sabe? E vale a pena que vocês pelo menos conhecerem. É um jogo diferente, lembra Harvest Moon, é uma experiência, um bom passatempo. Então eu vou começar aqui um jogo novo e a gente vai conferir juntos. Eu já vou começar dizendo que pra um jogo de PS4, Xbox, parece... é muito simples, o gráfico mesmo. A resolução parece que poderia ter sido mais alta, né? Mas o jogo também tá disponível pro Switch, eu tenho certeza de que esse jogo foi criado pro Switch. Eles criaram depois, desenvolveram um port pro PS4 e pro Xbox, porque parece um jogo de Switch. Lembra até um jogo de Nintendo 64. Mas você vai ver que o gráfico não impede você de se divertir bastante. É uma experiência, como eu disse. Então vamos falar aqui com a vovó. Então a gente recebeu a primeira missão aqui, fazer suco de laranja, pra isso a gente precisa das laranjas. E o jogo não mostrou nada, não falou nada de botões, nem nada. Tenho certeza de que, ó, encostei aqui, aperte o X pra golpear, super intuitivo. Peguei a primeira laranja. É um jogo infantil, só que... Que vale a pena se você tem um filho pequeno, ou mesmo você. Eu particularmente jogo de tudo, não tenho o que reclamar. Eu sempre dou uma chance pra todos os jogos. Acho que tem um momento apropriado pra cada jogo. Tem outra laranja ali, mas ela foi parar longe. Vamos continuar então, depois eu volto lá. Tá, peguei outra. Agora falta só uma. Aí, terceira laranja. Agora vamos voltar e falar com a Yaya. E olha que musiquinha gostosa de ouvir no fundo. Tá vendo, tem os ícones ali das plantações. Tá, aqui estão as laranjas mais bonitas da ilha. E o suco ficou delicioso. Lição comprida. E aí E aí E aí Selecione a enxada para interagir com o espaço plantado A gente recebeu aqui a enxada E a gente precisa agora pegar e preparar um campo de cultivo Então se eu apertar o botão esquerdo ou direito aqui no D-Pad Na setinha A gente muda aqui a ferramenta Coloquei a enxada e agora vou apertar o X Mais de uma vez Várias vezes aqui para plantar Aí criamos um campo E eu vou plantar aqui uma cenoura E agora vou pegar a água do poço para regar o campo Então a gente criou um campo Plantou uma cenoura E agora regou a cenoura Um Um A Yaya deu pedra e madeira para a gente E pediu para virmos aqui para a casa E construir um machado Para cortar uma árvore E ali a gente tem as receitas E eu construí um machado Pronto E está bem afiado Alimentar Alimentar Alô coraçãozinha Fiz carinho na galinha Então vamos lá Falar com a Yaya E aí E aí Um 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 E aí E aí E aí O jogo passou uma mensagem aqui Bem legal Bem ecologicamente correto A gente tira da natureza Mas tem que devolver Então a gente vai plantar Uma árvore Depois que a gente cortar A atual Então eu vou fazer a mesma coisa Eu vou selecionar aqui O machado Com o D-pad E cortar aqui com o X Apertar várias vezes E ali a barrinha Vai enchendo Agora pegar as madeiras Caiu tudo aqui Os pedacinhos Pouca madeira Para uma árvore tão grande E o que falta? Ah tá Falta a gente plantar Eu vou abrir um menu aqui Inventário Selecionei uma A nossa semente E agora eu vou Eu acho que eu posso plantar Em qualquer lugar Colocar aqui mesmo E olha lá Ficou o ícone ali Mas ela não cresceu Vai demorar um pouquinho Tudo bem Agora a gente fala de novo Aqui com a Yaya A gente conseguiu uma receita de geléia de laranja Ela falou para a gente Ela falou para a gente ir para casa E tentar fazer Porque é uma receita bem simples E a gente é capaz disso Vamos correr de volta ali para casa Ali as receitas Ferramentas Bancada de trabalho Cozinha E dormir Eu vou para a cozinha Pronto Selecionei aqui E geléia de laranja E vou criar Receita pronta E a geléia está deliciosa Vou trazer um pouco para a Yaya E cadê a Yaya? Desapareceu Ah, já vi ela Está ali longe Perto do laguinho Ah, já vi ela Um 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 Hum! Hum! A gente conseguiu aqui receita de rolha de resina e uma missão pra encher o tanque de combustível do barco da Yaya. Vamos ver onde a gente vai achar esse combustível. Esse aqui é o problema. Vou ver se ela é nada. Nada. Que nem eu falei, o gráfico do jogo podia ser melhor, pelo menos a resolução. Tá bem ruinzinha. Eu acho que é pra cá mesmo. Pelo menos se não for a gente vai ver o que tem aqui. Ali ó. A gente tá marcando a setinha. Eu aperto o R2 aqui e ela corre. Ela dispara. Esqueci de falar. A gente vai correndo ali até o barco. Pegar o combustível. Hum... 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 A gente precisa ir pra oficina de casa. Já dei uma adiantada aqui. Já tô na oficina. Então eu vou pra ferramentas. Então eu vou pra ferramentas. Ali falta rolha de resina. Então a gente vai pra bancária de trabalho. Cria rolha de resina. A gente tem o material. E agora volta e cria varia de pescar. Pronto. Agora tá na hora de pescar. Vamos ver agora a mecânica de pesca. Nossa missão agora então é preparar o jantar. Pra quando a Yaya voltar. Surpreendê-la. Tá. Tem um laguinho aqui. A setinha tá apontando pra ele. Vou selecionar. E tem um minigame pra gente pescar. É simples. A única coisa que a gente precisa fazer. É mover aquele quadradinho ali. O retângulo. O peixinho ali em cima fica movendo pra esquerda e pra direita. E eu controlo esse retângulo verde. Eu preciso manter o retângulo apontado pro peixe. A gente vai pra casa. De novo. Agora pegar aqui. Peixe gostoso. Criei a receita. Agora se ficar muito escuro a Yaya não vai conseguir achar o caminho de casa. A gente vai ter que acender o fogo no topo da montanha. Só que a gente precisa de uma tocha pra isso. Tá. A tocha só precisa de madeira pra criar. Vou aqui na ferramentas. E criar uma tocha. Então agora a gente vai subir até aquela montanha pra acender a fogueira. Sinalizador pra que a avó dela consiga voltar pra casa. Localizar aqui a ilha. Ó. A gente vai acender nossa tocha. E agora eu vou subir correndo. Tem um tempo ali ó. Dá uma olhada no ícone da tocha na esquerda lá embaixo. Tem um marcador. Um tempinho que tá... Um círculo que tá esvaziando. E a gente acendeu aqui a fogueira. Já localizamos a Yaya. Ela já conseguiu chegar. E agora é só ir até lá. Ver se tá tudo bem. E se ela trouxe chocolate. Um. 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 Ela diz que de hoje em diante a gente vai ter que fazer o jantar todos os dias. A garota devia ter ficado quieta. Mas tá. Agora ela deu uma chave. Falou pra gente pegar uma esfera cristal que tá dentro do cofre. O cofre tá na frente da casa. Um baú. A gente já passou por ele várias vezes ó. Aqui na setinha. Então vamos abrir. Então a gente já recebeu aqui uma nova missão. Vá pra porta dos guardiões. Eu já até sei onde é. Vocês lembram que a gente foi encher o tanque. Que tinha um mural estranho com algumas pedras. Deve ser lá. Só pode. Entrando aqui pra caverna. Só seguir reto. Um. Ali ó. Aquelas pedras brilhosas. Um. 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 Tchau, tchau. 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 Bom, a gente falou com ela aqui, escutou um monte de coisa sobre os guardiões que protegem a ilha. E agora volte para casa e durma. É o que eu vou fazer, mas eu também vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É um jogo diferente, mas eu acho que é bom conhecer de tudo, né? E se você curtiu, dá um like. Quem sabe inscreva-se no canal. E agora vai ter uma cutscene aqui super legal. Eu recomendo que você veja. Muito, muito carismática. Um desenho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí... Hum. Oh, 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 oh Oh, 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 oh